Salve rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo, hoje não é um vídeo que eu gostaria assim de gravar, tá ligado? É um assunto bem chato assim, mas que vem me incomodando muito Eu vou ser direto aqui, eu não vou ficar enrolando, eu vou só falar aqui os fatos e é isso Então basicamente o YouTube ele tá meio que cortando todo o meu alcance aqui dos meus vídeos, tá ligado? Eu sei que você deve tá pensando aí que tipo, ah lá, o cara tá frustrado porque os vídeos dele não vai bem E tá só reclamando aí e eu vou te mostrar que não é isso, cara, de verdade, não é isso Na verdade eu queria muito acreditar que fosse realmente isso, cara Eu tava pensando isso por muito tempo, é como se fosse uma paranoia, cara Eu realmente achava que era isso, mas tipo, como se fosse uma paranoia minha, tá ligado? Tipo, é só uma coisa que eu tô pensando, eu tô fazendo tempestade de copo d'água Mas depois eu fui a fundo, fui pesquisar, fui ver e não, cara É um negócio que eu não queria tá certo, mas realmente é verdade, cara Vou tentar explicar aqui o mais rápido possível, o mais fácil possível pra todo mundo entender aqui o vídeo, beleza? Bom, primeiro eu já quero começar que esse vídeo aqui não vai ter edição nem nada No máximo um corte aqui, um corte ali, eu vou só falar aqui, é isso Coloquei um roteirozinho aqui pra eu não me perder também Mas basicamente é o seguinte, mano Pra quem não sabe aqui no YouTube, pra você crescer como YouTuber Pra algum vídeo seu ir bem, né, cara O YouTube, ele tem que recomendar o seu vídeo pra pessoas que não te conhecem ainda, tá ligado? E agora o meu vizinho aqui tá com um barulhão aqui do lado, mas enfim Bom, vai ficar aí de fundo, aí não tem o que eu fazer, enfim Mas enfim, o YouTube, ele recomenda o seu conteúdo, né, o seu vídeo pra pessoas que não te conhecem ainda Pra você ir crescer, né, cara Você ganhando mais inscritos, seu vídeo pegando mais views, mais likes, mais comentário, enfim Só que o YouTube, ele não faz isso com qualquer vídeo, né, cara Ele faz com os vídeos do seu canal que vão bem, né, cara Que no caso, as estatísticas mostram que ele foi bem, né No caso, no YouTube tem duas coisas que faz um vídeo ir bem Que no caso é a taxa de cliques, que eu já vou falar do que é E também o tempo de exibição, que é o quanto uma pessoa assistiu o seu vídeo, tá ligado? Vamos supor que eu fiz um vídeo de 10 minutos e 6 pessoas assistiram o vídeo até o final Então o meu tempo de exibição foi 10 minutos Porque as 6 pessoas que assistiram, assistiram até o final, né, basicamente isso E a taxa de cliques que eu falei antes É o tanto de pessoas que clicaram no meu vídeo quando ele apareceu Vamos supor que o meu vídeo apareceu pra 100 pessoas assistirem, né E apenas 10 pessoas clicaram pra assistir o vídeo Então a minha taxa de cliques é de 10%, entendeu? Que é uma taxa boa, né, inclusive, né Basicamente essas coisas aí Então se as duas forem boas, né, mano O YouTube vê que o vídeo é bom e assim ele manda pra mais pessoas Basicamente é isso Então por que eu tô fazendo esse vídeo aqui, cara Vou explicar aqui pra vocês Eu quero que vocês vejam primeiro como eram as minhas views há um tempinho atrás, cara Eu diria que mais ou menos... Mais ou menos uns 15 dias atrás, mano Pegava 200 views, 500, 200 Um ali pegou 2 mil, né, cara O vídeo foi muito bem Um ali pegava 100, 889, né Não ia tão bem alguns vídeos ser normal, tá Normal de YouTube, nem todo vídeo vai bem Igual todos, né, cara Alguns vai bem, alguns mais ou menos Alguns, né, bem ruim Mas isso é normal, né, cara Isso aí eu aceito de boa Isso aí é o cotidiano de quem é YouTuber Quem é YouTuber sabe que nem todo vídeo vai bem Isso eu sei Mas enfim, era 200, 240, 100, 260 Tá ligado? 500, 200 Aí de vez em quando um vídeo ia bem E, mano, até aí tava tudo bem Tava tudo legal Os vídeos tava, alguns indo bem, alguns indo mal Tava vindo algumas pessoas novas aqui no canal Pra assistir, né, mano Se inscrevendo, comentando Então tava tudo da hora Não são números absurdos Mas eram números interessantes, né Pra eu continuar a postar vídeo Pra melhorar e, enfim Pegar mais view mais pra frente, né Tava de boas Só que agora dá uma olhada de como que tá agora, mano Quando eu postei esse vídeo aí A história de Patonio do episódio 2 Que é uma série aqui de um joguinho de patinho As views caíram, tipo, drasticamente, cara Se você for ver agora Tava batendo 49, 60, 44, 30, 20, tá ligado? 24, então Se um vídeo vai muito bem Ele pega 65, tá ligado? E antes, né, a print que eu mostrei antes Um vídeo que ia razoavelmente mal Ele pegava 80, 100 Hoje os vídeos que tá indo bem Tá pegando 60 views Ou seja, o máximo que eu tô pegando hoje É o mínimo do que eu tava pegando antes Só aí já dá pra ver que tem alguma coisa errada, né, mano? Mas calma, olha que eu ainda vou falar muito mais ainda Bom, provavelmente você deve estar falando Ah, mas os vídeos que tem mais views Provavelmente o desempenho foi melhor, né, cara? Pegou mais taxa de clique Mais tempo assistindo E a resposta é não Inclusive foi bem abaixo do meu canal, cara Primeiro eu vou mostrar aqui Como é que foi o desempenho Nesses vídeos que foram mal Que que vocês estão vendo aqui agora, né, cara? O jogo do Isaac Do Simpsons aí Do Brotator Que eu fiz aqui também no canal Literalmente Os três foram muito bem, cara Teve uma das melhores taxas de clique Uma das melhores taxas de exibição Aqui do vídeo também Que as pessoas assistiram bastante o vídeo Tanto é que o YouTube mostra Essa setinha verde aí, cara Quando essa setinha tá verde Apontando pra cima É porque o vídeo foi acima da média, rapaz Então foi muito bom Ou seja, se foi acima da média O YouTube deveria mandar pra mais pessoas Mas ele mandou Não Tanto é que pegou 60 vídeos Que no caso É bem menos do que era a minha média do canal antes De vídeos que nem foram tão bem assim, né, mano? Bom, se a gente for olhar Pra quantas pessoas O YouTube recomendou os meus vídeos antes Você vai ver que tem uns números Bem interessantes, né, mano? E no caso é esse negócio aí De impressões, rapaziada Pra quem não sabe Impressões é tipo assim É o tanto de vezes Que esse vídeo apareceu Pra alguma pessoa, tá ligado? Você vê que são números assim Bem interessantes E a maioria das pessoas Que assistiram a esses vídeos Não estavam inscritas no meu canal O que era um bom sinal, né? Que o YouTube tava pegando esse vídeo E mandando pra várias pessoas Que não conheciam o meu conteúdo Pra eu crescer Tudo legal Aí eu tava de boa, né? Esse é o tempo que eu tava bem Os vídeos estavam sendo mandados Pras pessoas Mesmo os vídeos que não iam tão bem assim, né, cara Iam bem abaixo da média Mas mesmo assim O YouTube tava mandando Pras pessoas que não assistem o meu canal Legal E também a maioria que assistia Não era inscrito meu Então realmente fazia sentido O YouTube tava mandando Tava fazendo o seu trabalho Tava fazendo o certo, né? Até aí de boas Se você ver aqui os números de impressões Você vai ver que é tipo 7 mil 8 mil 4 mil Alguns até pegavam 34 mil, né, cara? Então, mano O YouTube tava, ó De parabéns a ele Tava realmente mandando os vídeos Pras pessoas conhecerem o meu canal Tudo bom Aí a gente fazer vídeos, né, cara? O YouTube tá correspondendo ao meu trabalho Você vai agora dar uma olhada No tanto de impressão Que os vídeos que eu tô fazendo Agora tá pegando, mano Lembrando que esses vídeos aí Foram melhores do que os outros vídeos Que pegaram aquela quantia de impressão, né, cara? 34 mil 7 mil 8 mil 4 mil Enfim Esses vídeos aqui que tá pegando Esse número aí de impressão Que no caso é 800 500 Os vídeos que foram melhores O YouTube tava cortando Tipo, muito, muito alcance, tá ligado? Se antes pegava tipo 7 mil Ou 4 mil 5 mil Às vezes 34 mil Agora tá pegando 800 Não chega a mil, tá ligado? Isso é um absurdo, velho Do nada Então, mano Não é simplesmente uma fase ruim, tá ligado? Porque como eu disse Os vídeos foram acima da média, tá ligado? O YouTube não tá recomendando Como? Por quê? O que eu fiz? Cara, isso simplesmente acaba com a minha vontade de fazer vídeo, tá ligado? Não que eu não queira gravar vídeo Eu sempre Eu gosto muito de gravar vídeo, rapaz Mas vocês tem que entender que tipo Não dá ânimo, tá ligado? Eu não consigo fazer um vídeo alegre, bem, né? Tipo, psicologicamente Feliz Pra cima Pra fazer o vídeo Se os vídeos que vai bem, né? Os vídeos que vai bem O YouTube Simplesmente Dane-se E isso que eu queria entender, cara Por que que do nada Vocês viram aí, né, cara? Os vídeos eu tava pegando umas médias boas Depois que eu postei aquele episódio do Duck Life 2 Começou a decair Por quê? Por que exatamente? O que que eu fiz? Meu canal, cara É um canal de gameplay É um canal de jogo Eu simplesmente jogo Faço umas gracinhas Edito vídeo muito bem E posto todo dia, cara Todo dia tem vídeo Ou seja, eu trabalho bastante Pra sempre ter vídeo aqui no canal de melhor qualidade Tá ligado? E por que que do nada O YouTube corta, tipo É Nem pela metade Eu alcanço, tipo 3, 4, 5 vezes mais Vocês viram que era tipo 8 mil pessoas O YouTube mandava E agora tá mandando Nem pra mil direito, né, cara? 8 vezes a menos ele mandava Vídeos que foram melhores Do que os outros, mano Por que? Por que exatamente isso? E cara Isso desanima muito A eu continuar trabalhando Aqui no YouTube, né, cara? Dói muito falar isso Mas realmente é a verdade, cara Eu não posso ficar aqui Me escondendo Fazendo vídeo Fingindo que tá bem Quando não tá Mas você deve estar pensando assim Ah, antigamente Você postava vídeos de jogos Que as pessoas iam ver E por isso o YouTube Mandava pra mais pessoas, né? Por mais que a média Seja bem abaixo Eram jogos que o YouTube Mandava pra essas pessoas, né? Beleza, então Vamos ver aqui, então Vou dar exemplo aqui De um jogo que eu tô trazendo Aqui no canal Que no caso é o Good of War, mano É uma série que não deu Muito certo aqui no canal Não pega assim Muitas views Muitos likes Muitas pessoas assistindo Mas se liga O tanto de pessoas Que o YouTube mandava Antigamente Nos episódios anteriores, né, mano? 2.900, tá ligado? Mandava pra isso E a maioria que assistia o vídeo Era de pessoas não inscritas Então, até aí Tudo bem, né, cara? Ele mandava pra uma pessoa Umas pessoas interessantes Em 3 mil Ainda assim é muita pessoa E a maioria das pessoas Que assistiram Era de pessoas não inscritas Então era de pessoas Que o YouTube tava enviando Meus vídeos E elas se interessaram Pro meu conteúdo Agora compara com O último episódio Que eu postei de Good of War, mano Em vez de ser 3 mil O YouTube mandou Pra 800, mano Tá ligado? É 3 vezes menos Do que ele mandava Bem mais, né, do que 3 vezes, né? Se antes era 3 mil Agora ele mandou Para 800 pessoas, cara Tipo, isso É muito absurdo, tá ligado? E a maioria das pessoas Que assistiram Eram de pessoas inscritas, cara Tá vendo aí, ó 72 Tá vendo aí, ó 72% de inscritos Assistiram E 28 não inscritos Assistiram o vídeo Então ele simplesmente Parou de mandar Para as pessoas Que não me conhecem Tá ligado? E cara Não adianta Eu ficar fazendo vídeo Aqui para as pessoas Que já me conhecem, né? Não faz sentido Porque assim Eu nunca vou crescer Aqui no YouTube, rapaziada O YouTube tem que mandar Para as pessoas Que não me conhecem Para elas se interessarem No meu conteúdo E aí sim Eu ir crescendo Só assim Não tem como crescer Se não for assim, tá ligado? Como é que eu vou crescer Com as pessoas Que já tá inscritas No meu canal? Eu não vou crescer Eu vou só me manter Tá ligado? Sabe? Tipo assim Os vídeos O YouTube mandava Para 8 mil 9 mil pessoas 7 mil Aí tem vídeo Que ele mandava Para 50 mil Como eu mostrei Para vocês, né mano? E agora simplesmente Não passa nem De mil pessoas Que o YouTube manda Cara Isso simplesmente Do nada, cara Sério O que eu fiz Para merecer isso, cara? Eu posto vídeo Todo dia Mano Quem é YouTuber Tá ligado, cara? Não é fácil Postar vídeo todo dia Você tem que se penhar muito Gastar muito do seu tempo Várias horas de sono perdida A cabeça fica ruim Nossa, cara É horrível Mas assim, cara Eu gosto muito De gravar vídeo, cara Por mais que seja Estressante ficar editando Perdendo várias horas Sentado aqui No final Vale a pena Porque o YouTube Tava realmente Mandando para mais pessoas Só que Agora não tá mais Tendo retorno, tá ligado? Porque Simplesmente o YouTube Cortou, tá ligado? Cortou O meu canal Que é tipo De jogo De boas Faço uma garacinha ali Faço uma edição ali E é isso, tá ligado? Eu não quero Mal para ninguém Eu não faço um conteúdo Apelativo Ou algum conteúdo errado Ou sei lá Polêmico Não, é só eu Jogando joguinho, cara Eu não quero mais nada Além disso Só quero gravar os meus conteúdos De joguinho, né? De boa Curtindo, ficando feliz Compartilhando isso com vocês Enquanto isso O YouTube vai mandando Para mais pessoas Para eu ir crescendo, né, cara? Para render o meu trabalho É só isso que eu quero, cara Eu não quero que o meu vídeo Pega, sei lá 50 mil views E sei lá o que 70 mil 20 mil 30 mil Não, cara Eu quero só que o YouTube Recomende o meu canal Para as pessoas Que não me conhecem Me conhecerem Para eu ir crescendo De pouco em pouco, né? Algum vídeo meu Pega 200 Um pega 500 Um pega 300 Aí um pega 100 Que foi bem mal Oitentinha Depois volta para 300 Depois um pega 1.500 Assim eu vou indo, tá ligado? Eu só quero isso Igual eu estava antes, né, mano? Eu estava de boa, assim Tá ligado? Eu só quero isso Eu só quero que o meu trabalho Seja compensado, né, cara? O meu esforço As minhas horas sem dormir Tem alguma recompensa No final Mas o YouTube Simplesmente Cortou Por quê? Tá ligado? Eu não sei mais O que fazer, tá ligado? Porque eu já vi Vários vídeos Nossa Fui atrás da informação E não achei nada, cara A maioria das dicas Era basicamente o seguinte Postar vídeo todo dia Editar os vídeos Só que isso eu já faço, tá ligado? Eu já estou fazendo O que é para fazer Para dar certo, cara Mas não está funcionando Aliás, está piorando ainda Porque o YouTube Está cortando o meu alcance E vocês estão vendo aí, né, cara? Tipo, a cada vídeo Eu vou tentando melhorar Eu vou evoluindo Eu vou trazendo um jogo diferente Eu vou melhorando a edição Eu vou fazendo umas coisas mais diferentes Aliás, recentemente Eu comprei uma nova placa de vídeo Para trazer vídeos De vários outros jogos Mais pesados, né, cara? E comprei uma lista Imensa de jogo, cara Para trazer para vocês Eu estou empenhado A continuar aqui no YouTube Mas não faz sentido Eu continuar No YouTube Se o YouTube Não me dá retorno, galera Ele não mandar para ninguém Os vídeos Só para os meus inscritos Aliás, nem para todos os inscritos O YouTube manda, cara Tem muita gente que comenta Aqui embaixo nos comentários Que o YouTube Não está mandando os vídeos Mesmo ele estando inscrito E com o sininho ligado, cara Ou seja, o YouTube Não manda o meu vídeo Para pessoas novas, né Que ainda não me conhece E não manda para todos os inscritos, cara Isso é tipo Tá ligado? O que eu faço, então? Se eu estou postando vídeo todo dia Os meus vídeos são monetizados Os meus vídeos Não tem nada explícito Não tem nada apelativo Não tem nada, sei lá Polêmico Enfim, nada É só eu jogando E sei lá Dando risada Enfim Fazendo gracinha Só isso Eu jogo fazendo gracinha Só isso que eu faço Por que que então O meu alcance Do nada De 8 mil impressões Caiu para 800, tá ligado? Porque o que exatamente eu fiz O que eu tenho que fazer Para parar com isso Eu não sei, velho Para vocês terem ideia, cara Eu já deixei 35 vídeos Adiantado já, cara Isso aí Estava assinando aí na tela Tanto de vídeo Que está programado Para postar aí para vocês, cara Então, tipo assim Eu estou dando duro aqui no YouTube Tá ligado? Eu estou postando vídeo todo dia Estou fazendo as thumbnails certinhas Do meu jeito Deixando o mais da hora possível Para mais pessoas Conhecerem aqui o canal Tá ligado? Eu estou realmente Empenhado A fazer dar certo aqui o canal Mas não tem como fazer dar certo Se o YouTube não mandar para ninguém Tá ligado? Tipo, é uma coisa Que não depende de mim Não depende do meu esforço Tá ligado? Deixa eu também Eu estou ficando rouco já E, mano O pior disso tudo É realmente não saber O que fazer, cara O que que eu tenho que fazer Para, tipo Sei lá Tirar isso Por que que o YouTube Do nada fez isso comigo, tá ligado? Eu não entendo isso De novo Os vídeos estavam indo bem Eu estava realmente De novo Eu estava evoluindo nos meus vídeos Os vídeos estavam Ficando acima da média Nas estatísticas, né, cara Mais tempo assistido Mais taxa de clique Mas o YouTube Mesmo com os vídeos Sendo melhores do que os outros Ele não está me enviando Para ninguém, tá ligado? Então, o que que é para eu fazer Se eu estou postando vídeo todo dia Os vídeos estão indo bem E o YouTube não está mandando Então, o que que eu faço então, cara? O que que está faltando, tá ligado? Se está aí, ó Está aí, ó Os vídeos estão indo bem Os vídeos estão, tipo Muito melhor do que antes As pessoas estão curtindo As pessoas estão clicando Mas o YouTube não está recomendando Como antes, cara Por que? Por que, entendeu? Isso que eu não entendo Então, assim, rapaziada Agora é um papo sério mesmo, cara Se continuar desse jeito Não faz sentido Eu continuar postando vídeo Aqui para vocês, cara Isso me dói muito falar isso Porque eu curto muito gravar vídeo Vocês... Mano, se eu não curtisse tanto gravar vídeo Eu não ia deixar 30 vídeos adiantado Eu não ia ter comprado Uma placa de vídeo nova Não ia ter comprado isso aqui Para deixar iluminada Que é a webcam, cara Não teria comprado a webcam também Não teria comprado esse microfone Tá ligado? Eu gosto muito de gravar vídeo, cara Mas se realmente não estiver rendendo Não faz sentido eu continuar, tá ligado? Porque isso é só dor de cabeça É só, tipo, tristeza É só peso, tá ligado? Na mente É só coisa ruim para mim, tá ligado? Porque não vai ter retorno É só simplesmente Eu gravar Mas eu nem vou estar tão feliz assim Porque não está dando certo, tá ligado? O YouTube está simplesmente cortando tudo Tá ligado? No engajamento Não tem o que eu fazer Então, assim O que eu vou fazer agora é o seguinte, mano Eu vou deixar os vídeos Que já estão programados Ser postados normalmente Uma vez por dia, né? Vai ter vídeo uma vez por dia Como sempre Mas se o YouTube continuar com isso, cara Eu simplesmente vou ter que parar, cara E isso me dói muito Porque não é o que eu quero, cara Mas às vezes na vida Você tem que fazer algumas coisas Que você não quer fazer Mas é melhor você fazer Porque é melhor para o seu psicológico, tá ligado? O YouTube já está há um tempo cortando esse alcance meu E eu estou tentando, tentando, tentando E ele não para, tá ligado? A cada vídeo que passa O vídeo pode ir bem Mas o YouTube não recomenda E isso, tá ligado? Vai acabando as minhas forças, tá ligado? E é uma coisa que não depende de mim de novo Não depende Porque o vídeo está indo bem Isso que eu estou falando O vídeo está indo bem Ele está fazendo as coisas Que o YouTube tem que fazer para recomendar Ele está indo bem Está pegando taxa de clique Está pegando minuto assistido Mas o YouTube não recomenda, cara Então, sabe? Eu estou perdido Estou sem norte Eu não sei o que fazer Você ainda acha que isso aqui é só uma fase? Eu, mano Óbvio que não Porque, igual eu falei Foi do nada isso Do nada, simplesmente De 7 mil pessoas Que o YouTube mandava Caiu para 800 Do nada Simplesmente do nada Isso não é uma fase, tá ligado? É realmente Alguma coisa que o YouTube está marcando Eu estou sendo o alvo do YouTube, velho Por que, velho? Como eu já disse, mano O meu conteúdo não é nada assim Para ser cortado ao alcance É só eu jogando joguinho Brincando É isso, fazendo edição Fazendo bobeira É só isso E eu só quero isso, cara Eu não quero que o meu vídeo vai bem Que pegue 50k Igual eu já falei, né, cara Basicamente que seja normal, cara Igual eu estava antes Um vídeo pegava 200 views Outro 300 Um 500 Um ia para 100 Tá ligado? O YouTube mandava para 7 mil pessoas 5 mil 4 mil E depois mandava para 34 mil Só isso Eu não quero que, tipo Eu cresça Pegue 100 mil inscritos do nada Assim, não, cara É só simplesmente Ter uma recompensa nos meus vídeos, tá ligado? Eu não estou tendo isso mais Os vídeos não estão passando nem de 60 views, rapaziada Isso não rende a minha dor de cabeça As minhas horas sem dormir, tá ligado? Então, cara Não é simplesmente uma frustração que eu estou tendo É realmente Tipo assim Igual eu já falei Os vídeos estão indo bem Os vídeos estão indo acima da média E o YouTube está simplesmente cortando todo o meu alcance Eu não tenho o que fazer, rapaziada E me dói muito dizer isso, cara Porque eu realmente não queria parar de gravar vídeo Mas, cara Se costumar desse jeito Não tem o que eu fazer, entendeu? Eu nem tenho mais esperanças que isso vai melhorar Porque, cara Como assim do nada O YouTube corta o meu alcance Tá ligado? A única forma disso voltar É se o YouTube Simplesmente tirar esse corte Que ele está fazendo no meu alcance, cara Mas como que ele vai fazer isso? Eu não sei, velho Eu vou tentar falar com o suporte Sei lá Tentar fazer alguma coisa Mas, cara Sinceramente Eu estou sem esperanças, cara Aliás, dá uma olhada aí O tanto de pessoas Que o YouTube mandava o vídeo antigamente, cara Mandava para, tipo Em vídeo sugerido Se você for olhar ali Cara, está para 3.700 pessoas Antigamente, cara Olha isso Ele recomendava meu canal Ou melhor O meu vídeo, né Para 3.700 pessoas Hoje está mandando para 180, cara É, tipo 37 vezes menos do que antes, cara Isso não é uma fase, tá ligado? Isso que eu estou falando Não é uma fase É simplesmente um corte de alcance Do nada Eu não fiz nada, cara Sabe? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu fiz? É isso que eu fico me perguntando, cara É um conteúdo normal É, tipo É um canal de gameplay Eu não quero Tá ligado? Eu não estou fazendo nada de mal Assim Eu não tomei nenhum strike ainda, tá ligado? Eu não estou fazendo nada de mal Os vídeos que eu estou postando Estão indo muito bem Estão sendo Um dos melhores do meu canal, né Que está acima da média Todos, né, basicamente Pegando mais testes de clique Pegando mais tempo assistido também E o YouTube Nesses vídeos Não está enviando para ninguém, cara E isso, cara Não me dá vontade De fazer mais vídeo Aliás O vídeo em si Eu quero fazer Mas eu também não quero fazer vídeo Para 5 pessoas, entendeu? Eu quero fazer o meu vídeo Eu quero realmente viver De YouTube algum dia Mas não tem como Eu querer pensar nisso Se o YouTube Simplesmente não manda para ninguém Não dá para eu ficar me iludindo Dizendo que vai melhorar Sendo que Não vai melhorar Porque, tá ligado? Olha aí Olha isso, cara Isso não é uma fase Como é que antes o YouTube Mandava para 3.700 pessoas E agora está mandando para 100, tá ligado? Isso não é fase, tá ligado? É alguma coisa comigo Enfim, eu só queria desabafar aqui Para vocês E dar esses avisos Os vídeos vão ser postados normalmente Mas, cara Igual eu já falei Se continuar desse jeito Os vídeos indo bem E o YouTube não recomendando Não faz sentido eu continuar, cara Isso me dói muito Mas eu espero que vocês entendam, rapaz Eu realmente Eu não queria estar gravando esse vídeo De novo Eu só queria estar gravando meus vídeos Pegando umas views ali Mais pessoas conhecendo meu conteúdo Mas Não Pelo visto Eu não posso nem fazer isso, cara Então é isso, cara Falei bastante Eu espero que você tenha assistido até o final Para você entender como é que está a minha situação E é isso, cara Agora é esperar que o YouTube faça alguma coisa Porque, de novo Não depende de mim Porque, como eu já falei Os vídeos estão indo bem Eu já falei isso várias vezes Então é meio que depender do YouTube, cara E, sinceramente Eu já não tenho mais esperanças Porque isso já não é de agora, né É de vários Até acabou minha água aqui Mas, enfim Então, cara Eu não sei Tipo assim Muita gente deve estar se perguntando agora Tipo, se poderia ajudar de alguma forma Mas, sinceramente Eu não sei como, cara Porque, mano É simplesmente o YouTube Ser o YouTube Ele recomendar meu vídeo Que foi bem para as pessoas É só ele fazer isso Então eu não sei exatamente O que você poderia fazer Para me ajudar, cara Mas, enfim É isso aí, rapaziada Eu espero que melhore Porque, como eu já falei Eu gosto muito de gravar vídeo Eu não queria Eu simplesmente acabar Assim por um negócio bobo desse Que o YouTube está fazendo Mas, se for o caso Eu realmente vou ter que parar, cara Eu não gostaria de fazer isso Mas é melhor para a minha cabeça E para a minha sanidade, cara Porque você fica todo dia Se matando Gravando mais de um vídeo por dia Tem dia que eu gravo Tipo, oito vídeos por dia Às vezes, em um dia Eu consigo editar três vídeos E fazer a thumbnail também Sabe? É um esforço muito grande Para fazer o canal andar, né, cara Então, se continuar desse jeito Eu realmente vou ter que parar Né? Descansar a minha mente E tentar fazer alguma outra coisa Da minha vida, cara Porque, sabe? Não dá para eu ficar É insistir em uma coisa Que não está dando certo Antes estava dando? Estava dando Porque o YouTube não estava Com esse negócio aí Mas, do nada Ele quis simplesmente Acabar comigo Enfim, eu acho que é isso Provavelmente eu devo ter deixado Muita coisa passar Mas eu diria que a maioria Eu já falei E é isso, cara Eu espero que melhore E eu gosto muito De gravar vídeo por YouTube, mano Como eu já disse Eu queria muito viver disso, né, cara Porque é algo que eu gosto de fazer E que antes estava me dando retorno Mas, enfim, rapaziada Eu acho que é isso Deu para falar bem aqui Eu espero que você tenha contado até o final É isso aí, rapaziada Eu realmente espero Que daqui a alguns dias Isso passe Que o YouTube realmente Comece a fazer O que fazia antes, né, cara De vídeos que iam mal Ele mandar para as pessoas E os vídeos que vão bem agora Ele não manda para ninguém Enfim, eu espero que ele pare com isso E faça esse canal continuar, cara É realmente o que eu mais quero Mas, se não acontecer O que eu quero Tudo bem Vou ficar triste Vou, mas eu vou, né Descansar a cabeça E procurar outra coisa para eu fazer Não é o que eu quero Óbvio Mas é o que eu deveria fazer É isso aí, rapaziada Tamo junto Tchau